Oi pessoal, sou o Ranger Daniel, vim apresentar hoje uma nova coluna que é a Galeria do Infame, em que a gente vai lembrar os personagens mais odiosos de Dantes and Dragons de todos os tempos, e os que realmente marcaram uma época e estragaram o dia e a aventura de um monte de jogadores ao longo dessas décadas de aventuras. O personagem que a gente fala hoje vai ser a Iguilf, que é a minha crush, a rainha bruxa, o personagem que eu mais amo odiar, ou que eu mais odeio amar, talvez, é um dos meus primeiros traumas de RPG, e um dos personagens mais marcantes da história de Dantes and Dragons. A personagem Iguilf surgiu na aventura clássica As Cavernas Perdidas de Tsiolkend, que é uma das melhores aventuras de todos os tempos, das mais complexas, das mais ricas, e o mais interessante da história é que a Iguilf, na verdade, ela não aparece na história, porque o personagem já tinha morrido, tinha desaparecido há um século antes que os acontecimentos comecem. Só o que acontece? Nessa época, prévia à internet, um personagem tão marcante, tão presente na história, apesar de não aparecer, que ela acabou sendo retomada depois por fãs, por jogadores, que tentaram trazer de novo o personagem de alguma forma, de incluir ele nas histórias. E então ela foi retomada oficialmente, depois pela editora TSR, como um dos personagens mais poderosos do multiverso, mas com uma diferença bastante importante, porque ela não é um personagem que vai aparecer com regularidade nas aventuras, mas é um personagem que está sempre nas sombras, manipulando, seduzindo, fazendo os outros personagens fazerem as coisas para ela. Então era comum, em muitas campanhas, a gente ter uma aventura complexa para chegar num objetivo, um artefato, uma informação, uma destruição de um adversário, para no final descobrir que, na verdade, tudo era um enorme plano de Guilf, que se estendia por séculos. A Guilf, então, surgiu ainda na primeira edição de Dungeons & Dragons, e depois foi sendo retomada em artigos, em histórias. Ela volta numa ponta de luxo na terceira edição, quando um clone dela, na verdade, um personagem que é uma cópia, com muito menos poder, surge na aventura As Ruínas de Greyhawk, e apesar de ela ser um personagem que foi criado só para servir aos interesses de um personagem, de outro antagonista muito mais poderoso, ela é tão astuta que ela consegue virar o jogo e pôr abaixo todos os planos desse personagem e mudar os rumos da história. A Guilf é famosa pela sua grande obra, que foi retomada depois na quarta edição, que é o Demonomicon, onde se mostram todos os segredos do abismo, a dimensão demoníaca de loucura e caos, de Dungeons & Dragons, onde tem tudo de ruim, inclusive o Demogorgon, que agora ficou popular com a série Stranger Things. A Guilf é uma inimiga tradicional do Demogorgon, com quem ela disputa o poder sobre essa dimensão demoníaca e a posse de uma série de artefatos que podem transformá-la praticamente em uma divindade. A Guilf, então, é um dos personagens clássicos e interessantes que podem surgir sempre em uma aventura. É muito fácil de incluir ela, porque, na verdade, ela pode aparecer sempre como uma força que está por aí atrás deixando pistas para os personagens, mas, na verdade, levando-os na direção dos interesses dela. É uma personagem com quem raramente a gente vai encontrar diretamente numa luta, por exemplo, mas ela vai aparecer como um personagem que manipula, seduz, que faz os personagens se virarem uns contra os outros e, de repente, cria aquele plot twist and story em que a gente pensa nossa, os heróis estavam todo o tempo a serviço de Guilf. Guilf, então, é o primeiro personagem da Gareira da Infâmia. Espero que vocês gostem tanto de ler esse artigo como eu gostei de escrever e espero que vocês gostem da Guilf tanto como eu. Ai, Guilf. Guilf. Ela é tão má, mas tão má que eu amo odiar ela. Pessoal, rolem muitos vinte e até uma próxima. Aqui vocês estão. Há-há-ão.